Ó, agora é como se fosse um bife rolê. Exato. É isso, né, Rê? Exatamente. Podemos escrever um bife rolê? Podemos chamar um bife rolê? Pode sim. Ó, a gente vai cortar o espinafre grosseiramente e só dá um susto nele na panela, igual quando a gente fala quando vai preparar aquela couve da feijoada, que a gente não quer ela muito passada, é só um sustinho mesmo. Aí a gente põe um pouquinho de azeite? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal e o espinafre, a sugestão de recheio, mas pode fazer também como um bife rolê com cenoura e vagem, que fica legal também. Então, susto rápido. Susto rápido. Ou no espinafre, ou na vagem. Sim. Aquele que a gente faz com vagem, bacon, pode ser também. Super, que fica muito legal. Aqui, deixa um pouquinho aqui. Agora eu vou passar o requeijão cremoso, que a gente vai colocar frio. Ah, que legal que tá ficando mesmo. Requeijão cremoso? Requeijão cremoso a gente vai colocar no pote, porque eu não quero ele quente, vai ajudar a estruturar o recheio. Estrinha maior, você pode fazer. Você vai contra as fibras, ó, e vai indo depois a favor das fibras também. Você consegue abrir ela sem danificar a carne, vamos dizer, né? Nossa, mas é uma dica que você aprendeu com sua avó, passou pra mim, eu levei pra vida. É boa, né? Eu faço direto isso em casa. É, porque muitas vezes quando você vai com a matela, por mais que você tenha habilidade e tal, a gente acaba vazando a carne, depois não tem o que fazer, né? É ruim ficar uma parte mais fina que a outra também, assim, fica bem mais uniforme. Não fica bacana, né? Aqui mais uma, ó. E aí a gente tem então o recheio. Recheio, o espinafre que a gente já deu essa refogadinha bem rápida, ele tá bem verde. A gente entra com o requeijão cremoso, pode continuar fazendo? Pode, lógico. Ah, precisa tirar um pouco do líquido da carne, do espinafre? Ah, ele vai bem aqui. Ele vai bem? Vai. E você não precisa fazer isso na panela? Na panela não, que daí ele já fica na consistência de recheio e fica tudo legal. E aqui um pouco de salsinha, que eu acho que sempre fica bom. Inclusive com o espinafre, que dá um saborzinho mais frio. E aqui um pouco de salsinha, que eu acho que sempre fica bom. Inclusive com o espinafre, que dá um saborzinho mais frio da carne. Vou fazer já em escala, que a gente já prepara todos. Pode ir com calma, não precisa ter pressa. Quem quiser colocar aqui um alinho picado, fica legal nesse recheio. Alho? Alho, um pouco de provolone também, fica bacana. Queijo com alho, a Aninha vai gostar de queijo com alho. Queijo com alho. Queijo com alho, coentro. Nossa, coentro, total. Coentro, nossa. Coentro é muito bom, né? É, metade as pessoas vão gostar, metade não. É verdade. Mas é bom. Pra quem gosta, é bom. Vocês têm razão. Eu gosto, por exemplo. E a gente vira aqui cada filezinho e deixa ele redondinho ali na ponta. Tô de olho, né? Você passou rapidamente espinafre na frigideira. Isso, com um pouquinho de sal. E tirou. Tirou. Juntos, você juntou requeijão cremoso. Um pouquinho de salsinha. A Aninha perguntou se podia ser gelado. O Renato explicou que era melhor. Melhor. Já fora da panela e do fogo. Exato. Aí aqui, camada de bacon embaixo, a carne só temperada com sal e aberta do jeito que eu fiz com a mão mesmo, enfim. Que é a melhor diquinha pra não ficar todo ali arrebentado. Aqui as fatias estão sobrepostas e você vai enrolar a sua carne que já tá enrolada. E ela fica bem bonitinha assim, ó. Você vai enrolar o que já tá enrolado, então. Exato. Bom braninha, que ela gosta de enrolar a bolo de rodo. Bom braninha, de enrolar eu entendo. E essa parte de baixo, sabe, essa emenda, é o que vai colocar aqui pra baixo na assadeira. Só pra ela não sair voando. Exato. Agora, quem não quiser fazer com bacon, achar o bacon forte, a gente já fez aqui no programa ela enrolada com fatias de berinjela. Fica muito legal também. Que é só cortar. Não é a mesma coisa que o bacon, mas... Não é. Nem o mesmo sabor, mas fica bem bacana e dá pra substituir também. Agora, depois que ela fica prontinha assim no refratário, se eu quiser depois que ela ficar pronta, ainda colocar um molho e levar pro forno, pra ficar tipo uma parmegiana de forno, alguma coisa, dá pra fazer? Eu acho muito legal. Eu gosto da ideia também, acho que dá. Se você quiser colocar um molho branco, daria, na minha opinião. E se você quiser colocar um molho vermelho, também. Acho que as duas coisas combinariam, Aninha. Eu acho que as duas coisas. Pra quem quer uma carne com molho... Com molho, sim. É, perfeito. E tem uma dica aqui também que vai ajudar o seu bacon a dourar no seu forno, mesmo que seu forno esteja assim, mais ou menos. Que é a dica do Natal, né? Exato. E fica uma delícia, porque bacon combina com mel, dá um contraste. Quem não quiser, não tem problema. E o Renato faz todas... Vamos falar a verdade. Todas aquelas peças que você faz, fica douradinha, você taca o mel. Às vezes é melado, às vezes é uma misturinha, uma cor de soja. Coloca o mel. Aí você coloca o mel assim por cima. Nossa, e fica um dourado e fica muito bom. Depois disso, a gente coloca no forno. Quem quiser fazer ele na frigideira, também dá, só que no forno ainda fica melhor, porque... Ela não vai se desfazer também, né? É, fica desse jeito, desse jeito vai sair ela douradinha, bonita. E pra quem ficou em dúvida, a que a gente fez na frigideira ficou espetacular. Nossa, fica...